E aí, mano, beleza? Nesse vídeo aqui, vou estar ensinando como que você pode estar conseguindo esse fone aqui, tá? Bom, parece que consegui ele, você vai ter que vir nesse evento aqui. Eu vou ter deixado o link do jogo. Quando você estiver aqui no jogo, você vai estar nascendo logo aqui, tá? E você vai estar seguindo essa seta, né? Que seria aí a sua área. E você pode estar correndo aqui, então vamos vir aqui, ó. Beleza, você vai estar passando aqui, tá? Isso aqui é um taikon, acho que muita pessoa sabe que é um taikon, né? Então você vai estar vindo aqui, ó, custa 20, certo? Aí aqui também, você vai estar pegando tudo isso aqui, ó, como que eu estou fazendo, tá? Então aqui tem ajudante. E você vai ter que ajudar aqui, ajudante. Você vai clicar aí, certo? E você vai estar vindo aqui e estar melhorando aqui a sua ajudante. Quando você fazer isso, é só você estar indo... Mano, você já recebeu o item, tá? Então vamos vir aqui no catálogo, ó. Esse aqui é o item, vamos recarregar aqui pra página. E você pode ver que eu já recebi ele, beleza? Então é esse o vídeo, toma o que você tem gostado. Se você quiser, vai no meu servidor do Discord, dá like aí, compartilha. E é isso, com todo mundo, com Deus e fui!